Bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo da oficina aí da segunda-feira, acho que é dia 12 hoje Isso aí, a gente vai aí com uns carros aí, a gente vai passar pra vocês aqui essa Renegade, essa pompas aqui que vocês estão vendo funcionar Aquela que veio do Ribeirão Preto, né? Que tinha estourado lá um bolo de água arredentada, enfim, tá aqui Eu tenho um conteúdo que vai ser só dela aí, desmontagem, foi removido o cabeçote, beleza? Já tomou forma O fit ali embaixo, a gente vai ver vazamento de água e o Gol que tá falhando, né? E aqui eu vou começar agora a trabalhar aqui nessa Renegade aqui, ó Essa Renegade aqui a gente vai fazer a troca do trocador de calor dela, colocar o aditivo top Essa manutenção bacana, nossa nave aqui, beleza, é isso aí, isso aqui todo mundo já sabe, né? Mas aquela ali, ali deu um trabalhinho bacana, hein? Meu Deus do céu, mas ficou bom, graças a Deus ficou bom É minha joinha que tá lá, bora, ó Ainda vai passar o que vai acontecer hoje, nesse dia pra vocês aí Pessoal, aqui já tá funcionando certinho Eu acabei dando partida com ela, com a... Esqueci de ligar o corpo de borboleta dela, gerou um corte de falha, né? Agora a gente já tá aqui, ó A Consecutor Gate já ativa aí, na linha do KTS Que a gente, pelo ano dela, a gente precisa fazer aqui o desbloqueio do veículo Pra gente fazer a devida manutenção, né? Existe o lance ali abaixo do porta-luva também Aquele cabo, dois cabinhos lá que você coloca lá embaixo Aquele, se você for usar, você nunca pode usar ele Com os veículos em garantia, tá bom? Não usa aqui lá, se o carro estiver em garantia Fora de garantia Bora lá, né? Beleza? Então aqui ainda vai ver, apagar o código de falha E a gente vai dar uma volta, ela sentiu o carro, belezinha Mas é legal assim O KTS da Bosch, ela já... Esse aqui é... Eu acredito aqui que ele já é... Junto com a mensalidade já do equipamento, né? Esse equipamento aqui, ele é online, né? Então, eu não preciso ficar pagando lá, né? O Devinho descontado aí, já entra direto o equipamento Se entra da forma correta E trabalha com mais qualidade aí Na hora do trampo, trabalhar de forma correta aí na Jeep, né? Isso aí Bora lá Aqui tá buscando as unidades aí Depois ainda vai com o cluque, vai apagar o código de falha e dar uma volta Sem mistério É isso aí, galera Dando uma volta na Compos aqui Ficou show de bola Ficou uma nave, mano É isso aí, só O trânsito aqui tá que tá, hein? Ela deu um bom pinote nela, graças a Deus, até agora Show de bola É isso aí, né? Bora lá! Galera, essa HRV aqui, ó Ela tava com... Meio garrada pra andar aí Eu fiz um reset do sistema de injeção eletrônica dela Entrei lá, fiz a limpeza do cor borboleta, né? Então você faz um reset da unidade Reset do aprendizado E sai pra fazer a nova busca, né? Não é a da Lexic Bora fazer filhinha? Vamos lá Ai, ai, ai Sem contar Sem contar aqui que a gente tamo com Olha lá Outro aqui Trocando sensor de nível Do calor agora Sensor de nível Vamos chegar no sensor de nível Bora lá Aqui a gente vai fazer a troca do sensor de nível Deixa eu dar uma olhada aí A quantidade que tem no tanque Vamos trocar também ali, ó Ele fala que é a tampa traseira ali E a gente vai trocar uma lâmpada também lá E mostra pra vocês aí, tá? Beleza? Vamos aqui pra fazer a troca do sensor de nível, né? Você tem que soltar aqui Tem uns torquizinhos que tá aqui atrás, ó Só tirar as forração aqui atrás Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Tá vendo? Tem aqui Esses parafusinhos aqui Que vai prender a orelha do banco aqui Vocês soltam aí É um torx 40 Beleza? Que faz isso E aqui, ó A gente vai arrancar Pra ver Já passaram por aqui, né? Ó Tá faltando aqui, ó Travinha tava fora Então alguém já Passou por aqui Vamos tirar aqui Usar a ferramenta Soltar isso aqui E ver o sensor de nível aí Espera aqui, ó Ela encaixa certinho aí, ó Beleza? A gente vai fazer força aqui, ó Não dá pra fazer com a mão só Mas pra vocês entenderem, né? Pra não bater E danificar alguma coisa aí A gente vai fazer a troca aqui Do sensor de nível Tudo requer equipamento Até um alicate aí, ó Pra abrir as braçadeiras Pra você não estragar nada Isso aí, pessoal Aqui na correria A gente tá com o Corsa Uma coisa muito comum Que aconteceu no Corsa É... Você perde aí O sincronismo das marchas aí, né? Por causa dessa... Deixa eu ver aqui Se eu mostro pra vocês Ali, ó Tá vendo ali, ó Ela sai, né? Tem uma buchinha ali que vai, ó Essa buchinha aqui A gente troca E tem uma ferramenta Desenvolvida pela NASA Uma tampinha da BIC Tem que ser essa Senão não dá certo Você vem aqui, ó Você acha a posição Certinha dela aqui Vamos ver se consigo fazer Com uma mão só Aqui Ó Aí Fala a verdade, hein? Tira o pininho Sem sofrer Merecia um joinha E inscrever no canal, hein? Só com essa dica aqui, hein? Aí a gente tira Nossa ferramenta Desenvolvida pela NASA O furo foi calculado, né? Isso aqui eu tive que fazer Uma... Uma pesquisa Tudo de medida Pra poder fazer o caninho Beleza? Aí essa buchinha Agora ela vai entrar ali E a gente coloca o pino de volta Fica aí uma dica legal Da nossa ferramenta Desenvolvida pela NASA Ó, galera Aqui a gente vai colocar Um sensorzinho da DS, né? Eu tô achando Esse sensorzinho aqui Muito alto aqui, ó Vamos colocar aqui E vamos fazer a medição Vamos fazer a instalação Dele certinho E medir pra ver Se vai tá tudo Tudo bacaninha Na própria tampa aqui Na própria caixa Você tem aqui, ó Ele Ele Cheio 53 E vazio Eu tenho 305 ohms, né? Então a gente vai fazer Uma medição Pra ver se o sensor Vai tá legal Após a substituição Marcando corretamente Agora é que a gente tem O sensor bem apoiado Aqui embaixo Certinho, né? A gente tá usando aí o DS Ó O sensor de nível aí Vazio, né? Igual viu na caixinha Na caixinha aqui Eu tenho que ter Tanque vazio 305 305 Tanque cheio Em torno aí De 53 ohms Então vamos subir o sensor E aí Estamos aí com 55 Mas tá dentro aí do Do pedido aí, né? Então a gente vai mexendo Aqui a haste Aqui, ó Ó Vai trabalhando certinho Você vai vendo ali, ó A leitura do Do sensor Beleza Bora lá A gente tá fazendo também Já montei lá O banco certinho Fazer aí a troca De uma lâmpada Né? Das lâmpadas dela Aqui, ó É muito tranquilo aí Tá? Só arrancar essa gradinha Que tem aqui do lado Tinha aquela ali E lá dentro Você vai encontrar Essa borboletinha aqui Que ela vai ser Rosqueada aqui, ó Tá vendo? Aí só tira fora Você vem Saca a lanterna Certinho E aqui como tá as lâmpadas, né? Tá vendo? Já tá escura A gente já vai trocar as duas E já garantir aqui Pra deixar 100% Tá? Não apertar demais Os parafusos Pra não espanar É só encostar Show de bola Beleza? Bora lá Seguir Nossa manutenção Nessa nave aqui Galera Eu troquei a lâmpada, né? Tive que entrar com o equipamento Pra apagar a luz Que tava acesa no painel lá Mas aqui Graças a Deus Ficou Olha o verdão Verdão cortando a alta aí, hein? Isso aí Finalizado aqui, ó O sistema aí A coisa mais linda que ficou O ventilador ligou Tudo certinho A bastadeira Tudo bacaninha E é isso aí Que a gente termina aí Uma troca aí Beleza? O sensor de nível A bastadeirinha Tudo destravada aqui Sem Sem novidades nenhuma Show de bola Só botar pra rodar a nave agora, hein? Beleza? Galera Essa é a nossa correria aí Da oficina aí Do dia a dia Tá? A gente tamo aqui ainda Ficou essa renegade aqui Pra gente terminar a parte de troca dos elementos filtrantes Pag vai fazer receber aqui Uma revisão aí No Salveu até com vazamento de água E vai receber um vazamento aí Um tratamento aí Na parte de calibragem de válvula Esse Jeta Já tá aí Vocês sabem que ele Quebrou a correria dentada, né? Essa Compos aqui do Aqui do Ribeirão Preto Já tá funcionando Já andei Testei Tá legal De ativado certinho Amanhã só mais um teste dela E esse golzinho aqui É muito raro a gente pegar É porque é um cliente antigo da casa E a gente tá Dando uma atenção Beleza? É isso aí Vamos lá Vamos terminar esse vídeo por aqui Vocês viram aí O nosso dia a dia Não consegui pegar muito carro Tem mais correria ainda É o que a gente conseguiu encaixar aí Na corrida desse dia E vocês gostaram? Vai gostaram da minha ferramentinha De De soltar ali a travinha do 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 Corsa, né? Legal, né? Então é isso aí, galera É isso aí Forte abraço Fui Fui Então é isso aí Obrigado.